Salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês Como prometido no vídeo anterior Hoje eu vou falar do Eurodólar No vídeo anterior eu falei do dólar e hoje eu vou falar do Eurodólar Você viu a explicação que eu te dei na terça Então hoje é quinta-feira Sei que você não está inscrito no canal, já começa se inscrevendo aí E já começa também Pegando o link depois e mandando pra 50 amigos Curta aí o vídeo e comenta aqui embaixo Beleza? Que agora eu vou contar uma sacada De Eurodólar também fantástica Depois da vinheta Bom, vamos lá Tela compartilhada aqui com vocês Que eu não tenho tempo pra perder E vamos agora acompanhar o Eurodólar Então desde 2014 também eu acompanhava o Eurodólar Sempre aquilo Na verdade ele fechava aqui no E14 Tá vendo? Vou pegar aqui pra vocês entenderam A gente tinha fechamento aqui no E14 538 Aí a conta de padeiro joga pro E14 Vocês vão entender Mas deixa de ser preguiçoso também Tô falando aqui pra agilizar Você vai lá pegar o cursor aqui E vai vendo Deixa de ser preguiçoso O gráfico é igual O meu gráfico é igual ao teu Então a gente teve o fechamento aqui Por volta de um E14, 614 As máximas ficaram mais ou menos aqui Por volta de um E15 Então nós tínhamos aqui o mercado Nesse ciclo, né? O ciclo natural do Eurodólar era 1,14, 1,04 1,14, 1,04 Esse era o ciclo natural Depois ele rompeu, né? E só que aqui o mercado vai deixando vestígios E você vai aproveitando isso Pra poder operar Aqui já passou vários vestígios Eu vou atualizar vocês De um vestígio que eu mostrei anteriormente Aliás eu já mostrei no Family Club Falei Quem tava no Family Club Pegou fresquinho, entendeu? Pegou fresco Porque no dia que aconteceu eu falei Já falei no Stories também No Instagram Então me segue no Instagram também Pra quem tá aí Que acompanha o Instagram Eu passo muita coisa de valor lá Aqui já deixou vários rastros Se eu for pegar cada rastro que tem aqui Esse vídeo vai ter 4 horas de duração Tá? Eu vou pegar um rastro Anterior agora Que eu citei no Family Club Nós tivemos o mercado rompendo Pela primeira vez Ele ficou Depois ele voltou de novo E ele se manteve Durante um tempo Esse era o ciclo natural Quando ele rompeu pra cá A dúvida era Será que ele ia voltar pro ciclo anterior Depois de ter pegado um ciclo superior? Essa que é a dúvida Só que aí Quando ele volta pro ciclo superior novamente Essa dúvida já foi sanada Então hoje nós temos Eurodólar um ciclo acima O que faz com aquela correlação lá do dólar e L Marcelão Como que você utiliza Essas regiões Pra gatilhar entradas Até hoje? Quando você vê o mercado Chegando na região De 1,29 Ali 1,26 Desculpa 1,26 e pouco 1,24 1,25 Mais ou menos por aqui A tendência é que sempre o mercado retorne Quando esse mercado começa a retornar E ele tá voltando aqui Próximo a região Que é daquela região importante A gente começa a ter várias referências Essas sombrinhas aqui Tá vendo gente? Essas sombras aqui Tudo isso aqui é referência Principalmente essa aqui Que é a mais alta de todas Tá vendo? Essa sombra é uma referência Como por exemplo Esse fechamento é uma referência Você pode prestar atenção aqui Depois que todo mundo entendeu esse ciclo Agora eu vou desmanchar essa linha Se você traçar uma linha Nesse fechamento aqui Savela vermelha Usando a savela vermelha Tá vendo? Se você traçar uma linha Nesse fechamento Tá vendo? Em cima desse fechamento Enquanto você tá lá Vendo o mercado retornar Você tá lá Você tá vendo o mercado caindo Você tá vendo ele chegando perto Você fala Opa Tem uma sombra aqui Aqui tem uma sombra Aí sabe o que você faz? Você traça uma linha naquela sombra Então o que nós temos aqui agora? Ah Um canal né? Sempre no canal Nós temos uma linha Entre a sombra da vela Tá vendo essa sombra aqui? Nós temos uma linha Entre a sombra E nós temos uma linha Entre esse fechamento aqui Que nada mais é O fechamento mais alto Que o mercado teve Antes do rompimento Então nós temos aqui A máxima de preço Tá vendo? Que é essa máxima aqui na seta E nós temos o fechamento Mais alto naquele período Então quando você tá vendo Tá voltando Você é muito ansioso Porque quando o mercado Tá caindo aqui Você fica Ai meu Deus do céu Vai derreter Vai lá na cara do ca... Ai Marcelão Será que vai voltar no I... É a pergunta que muita gente me faz Porque tem muito seguidor antigo Tem cara que é da antiga aí Que segue já há muito tempo E essa galera Sempre me pergunta Marcelão Você acha que vai voltar No I-14 de novo Tal Aquela coisa Cara Eu trabalho com probabilidade Entendeu? Primeiro que quando eu vejo Um mercado caído Como aqui caiu E eu quero passar isso pra vocês É o seguinte Você tem que aprender A aproveitar as situações Regiões Por exemplo E quando ele tá caindo aqui Ao invés de eu me preocupar Se ele vai vir na região De um I-14 Um I-13 Apesar dele ter vindo No I-14 Que foi aquela base Isso aqui né gente Nítido né É uma divisória Que nem a linha do Equador Daqui pra baixo Nós temos força vendedora Daqui pra cima É força compradora Tá vendo? Então é que nem a linha do Equador A gente tem uma linha Aqui no meio Que divide isso Essa linha é muito forte Então ao invés De eu me preocupar Se o mercado vai chegar E vai cair aqui pra baixo E tal Quando ele tá chegando Pé dessa linha aqui Um I-17 Eu só tô preocupado Engatilhar uma ordem ali Pra buscar um ponto aqui Por volta de um I-14 605 Tá vendo? Eu não quero saber Se ele vem pra baixo Essas duas Esse topo Mas esse fundo aqui Já me ajudou A montar esse canal E a pegar aqui Uma surfada Vamos dar uma olhada A isso lá no M-15 Agora que é o gráfico Que eu pego pra executar Né? Vamos jogar no gráfico M-15 Olha lá no gráfico M-15 Olha que entrada linda O mercado veio Lá de cima pra baixo E vai embora E já foi Então ele já pegou Aquela região E tá lá embaixo Olha a linha lá embaixo Olha lá o I-14 Lá embaixo Olha o canal E chegou perto Então por exemplo Ao invés de eu preocupar Se ele vai lá embaixo Olha o movimento do mensal Ele entrando na linha Você não precisa esperar Essa vela fechar Você consegue fazer Uma entrada aqui Antes dessa vela do mensal fechar Só jogar no gráfico M-15 E você vai perceber O preço invadindo Olha lá o preço invadindo Se liga Olha o preço invadindo Aqui já Se tirar um pouco Aqui e fazer o retalar Ele já veio lá de cima E veio pra baixo Ele já veio lá de cima E foi caindo Buscando aquela mínima E já foi Então a gente poderia trabalhar Só esse pedaço E é um belo de um pedaço Concorda? Quando você olha no mensal Você não dá nada Por isso aqui Olha o tamanho desse canal É um belo de um pedaço Que você pode aproveitar Tá vendo? Então isso serve pra Eu diria que Essas regiões Serve pra você Garimpar Boas entradas Mas como eu falei Vamos voltar agora No mensal Da mesma forma Que o nosso Dólar-yen Tava em boa Região de entrada O nosso Euro-dólar Também tava Em uma região Bacana de entrada Que era justamente Esse gatilho Porque quando o mercado Rompeu essa mínima Ele passou pra baixo Dessa máxima aqui Ele passa pra baixo Dela Eu quero trabalhar Buscando até aqui Entendeu? Quando ele chega Em cima desse suporte A coisa muda Ele já tá Num suporte muito forte Então a gente Espere ali Que o mercado retorne Entende? E o dólar-yen Continue naquele ciclo Tá? Então como vocês podem perceber O euro-dólar Ele já tá Num ciclo novo agora Ele tá aqui na alta A minha dúvida é Se ele vai ter força Pra voltar pra baixo De 1.14605 E ali permanecer Buscando a sua região Tradicional de 1.04 Aí vai acontecer Uma parada muito foda Em 2017 Quem saiu Do ciclo natural Aqui ó O ciclo natural Não era isso aqui ó 1.14104 1.14104 1.14104 Em 2017 Ele não saiu Do ciclo natural Aqui ó Depois voltou E depois voltou De novo O que que significa Agora? Que agora a gente vai ter A inversão de valores E isso é um grande Sinal de entrada Porque se o euro-dólar Voltar pro ciclo natural Dele Que era 1.14 Até 1.04 Esse ciclo natural De 2014 O que que acontece? Pela primeira vez Desde 2014 Quem vai sair Do ciclo natural É o dólar-en Entendeu? Aí a gente só tem duas alternativas Ou o euro-dólar Permanece no ciclo natural E o dólar-en Sai Ou o dólar-en Permanece no ciclo natural E o euro-dólar Permanece no novo ciclo natural Que é esse canal acima Presta atenção nisso Como vocês podem perceber Se a gente pegar o euro-dólar Agora caminhando 1.14 1.13 1.12 1.10 Se a gente começar A pegar o euro-dólar Nisso aqui Pela primeira vez O nosso dólar-en Vai sair disso aqui Pra cima E qual que é o alvo Marcelão Se isso acontecer? Se isso acontecer Pra ficar ligado aí Pô Isso aqui é meu na chupeta Muita gente Vocês vão ficar rica Aí vocês me dão dinheiro Depois hein Mede esse canal pra cima Projeta esse canal Lá pra cima E aí possivelmente A gente vai ter um dólar-en Caminhando Pra 123 Pra 123 122 Que é muita coisa Que faz muito tempo Que não chega Gente aí eu tô falando Já de meados de 2013 E tal Faz muito tempo Que o dólar-en Não volta pra lá Então vocês entenderam né Pro dólar-en sair Olha o ciclo natural Do dólar-en Em momento algum Desde 2014 Teve pandemia Teve o caralho A desgraçada toda O dólar-en Não saiu Do ciclo natural Ele não sai em momento algum Ele ficou ali Teve uma rabichada ali E outra ali Mas ficou Enquanto o euro-dólar Fez isso aqui Enquanto o euro-dólar Tava lá E pipocou pra cima Aqui era o novo ciclo natural Dele agora Daqui a pouco ele voltou Mas pipocou de novo Então aqui ele pipocou E ficou E o dólar-en Tá lá Então se o euro-dólar Começar a voltar pra cá Que era o ciclo natural Anterior Automaticamente Quem vai sair daqui Agora é o dólar-en E é isso que a gente espera Essa visão aí Tem que chamar Padrão Marcelo Ferreira Porque não tem ninguém No mercado que viu isso Fida égua fica o dia todo E não tá enxergando isso Tá vendo? Então esse padrão É nomeado Padrão Marcelo Ferreira E ano que vem Tem que ter paciência Porque o mercado Tem que confirmar as regiões Por exemplo O euro-dólar Eu falei do dólar Mas o euro-dólar agora Mas beleza Mas qual é o gatilho Agora no M15? Pois não O gatilho no M15 Eu tenho que ficar de olho Aqui Olha o canalzinho lá Olha o canal Onde tá Tá vendo o preço E tá muito próximo Ao 50% do canal Médio o canal inteiro Enquanto ele se manter Pra baixo de 50% A gente acredita nisso Pra cima dos 50% Esquece A gente tá caminhando Pra ele buscar De novo o IN17 Buscar de novo Tudo aquele canal Voltar lá pra cima De novo Entendeu Inclusive Aqui ó Entenderam isso aqui Nesse estúdio Vou apagar Inclusive Porque agora É outra informação Inclusive No mensal Um gatilho Pro euro-dólar De retorno Tá aqui ó Que é essa máxima Aqui ó Continua sendo ela Tá vendo essa máxima Traça uma linha Nessa máxima Pode reparar O preço tá nela Que nem ping-pong Tá vendo essa máxima Aqui Traça uma linha nela Tá vendo O mercado tá aqui Até agora Ele bateu Pipocou Se o mercado Perder essa mínima Aqui ó Pra baixo Tudo indica Com o dólar N Vai pra lá Entendeu Se o mercado Perder um 17,093 Pra cima Que é fechamento Acima da máxima Anterior Que aqui é uma linha Do Equador Essa desgraça Automaticamente Você vai ver o dólar N Continuar no ciclo natural Dele E não vai sair do caminho Tá É isso Fica atento aí Beleza É isso aí rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E manda pra 50 amigas Aí pô Tá fazendo nada Até o próximo vídeo E aí E aí